E aí, meu povo, como é que vocês estão? Rapaz, achei uma sombrinha? Eu acho, primeiramente, pessoal. Estamos na segunda parte do vídeo, mas eu vou comer uma paradinha, já estou com fome. Porque nós estamos na sequência, eu achei que eu ia achar a sombra, mas aqui está muito maravilhoso. Então, espera aí, estamos voltando. Estava comendo aqui e pensando. Eu desci de lá, vim aqui, voltei, aí desci para cá de novo, desci a montanha, fui até lá no mar, fui na frente ali e parece que é pouco, mas é muito, né? Eu desci uma montanha e voltei, pô. Estava aqui viajando e tem um peladão lá, ó. Nadão lá. Deve ser uma liberdade muito doida, tá? Então, assim, senti um pouquinho de inveja. Mas vamos continuar? Já comemos, né? Vamos aqui. Calou demais. Mas eu acho que... Imagino, sempre eu acho que eu estou esquecendo alguma coisa. Sempre eu acho que está faltando alguma coisa. Mas tudo aqui. E eu acho que essa trilha aqui para frente deve ter mais uma hora. Uma hora e vinte, mais ou menos. Agora são dez para seis. Então, creio que vai acabar umas sete, acho que quinze. Aí depois, eu vou ter que andar uma meia hora. uns vinte e cinco minutos. De uma estradona para aí conseguir pegar o ônibus e ir embora. Eu acho que o tempo inteiro vai ter essa lua na minha cara, assim, ó. E é para cá mesmo. Nós vamos seguindo aqui, povo. Então, pedi de uma vez quem quiser ver o vídeo dos peladão que estava ali embaixo, ali, ó. É o vídeo anterior. É uma trilha só. Mas eu vou dividir em dois vídeos para ficar um pouco mais dinâmico e eu enrolar menos falando aqui coisa aleatória. Eita. Assustei comigo mesmo. Mas é isso aí, galera. Vamos deixar o like. Vamos comentar também se quiser comentar alguma coisa para ajudar. E quem não for inscrito se inscreve, beleza? Tentar trazer um vídeo por semana ou até mais de um. Mas também é nessa coisa. Se der, deu. Se não der, não deu. Eu, sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer aqui para ficar mostrando. Porque agora eu vou andar quase que sempre desse jeito. De lado com o litoral, sabe? E é só imagem tipo espetacular, pô. Pelo jeito que está o vento aqui bobear. Eu vou olhar aqui no mapa aonde que é aonde desce também outra vez para fazer o vídeo. Mas eu acho mostrar para vocês ali, ó. Eu acho que é ali naquela pedra ali. Essa do meio aqui, ó. Mas aqui, ó. Tem várias. Vários desfiladeiros aqui, ó. Não sei se dá para ver na... Igual eu falei da outra vez. Eu não sei se na GoPro dá para ter uma noção. Mas eu acho que a gente está aqui uns 50 metros sem média altura facilmente. E tipo isso, galera. Está contra o sol. Mas depois eu acho que quando estiver para lá vai estar ao contrário. porque, pô... Top demais, pô. Esse rolê aqui vale muito a pena. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E povo, o tempo inteiro É só desfiladeira assim Você vai andar na trilha e tá aqui E só buracão doido Tipo assim Sem proteção nenhuma É só você, na mão de Deus Você torce a dar uma conta Porque tem hora que parto num lugar aqui Apertado Aqui nem é tanto Mas aqui Você tomou um tombo Já era Vai dar a mão lá, o papai do céu Pessoal, eu tô achando Que eu vou descer aqui embaixo Eu acho aqui que é o lugar Que eu vou descer Pra fazer os video drones Porque Opa, só pode tomar tombo Já tomei uns 40 escorregão Mas não caí ainda não Tá vendo? Eu acho que é ali embaixo Eu não sei o que está contra o sol aqui Se vai dar pra ver Mas a água ali é transparente E eu acho que desce ali mesmo Porque desce ali Depois sobe Sobe toda a vida aqui E eu não sei se vem pra cá Ou se vai pra lá Tomei na dúvida Mas é Tem que subir essa montanha doida aqui E olha a paisagem Simplesmente Toda hora eu paro 5 minutinhos Paro 3 minutinhos E fico olhando Apreciando A natureza em si Porque Eu acho que eu nunca fiz na minha vida Mas agora Tô tentando aproveitar cada segundo Porque porra Top demais Um mirantezinho aqui Que eu não tinha visto Que da outra vez Eu tava numa correria danada Com a de horário Que já eram as 7 horas Já É, eram as 7 horas Agora são 6 E eu não vi essa parte aqui Só que começou a ventar Então não vai dar pra botar o drone aqui não Mas A visão aqui Porra Virando aqui Pra vocês verem aqui Solão quente Mas olha aí Mano é Dá ou não dá pra ficar aqui Uns 10 minutos Pelo menos Sentadinho aqui Tem nego mais doido Que eu não duvido De descer mais um pouco Mas eu não tenho coragem Mas dá pra ficar aqui Uns 3 minutinhos 4 Só apreciando Dá ou Dá ou bisu Dá ou bisu E começou a ventar mesmo Nem tá tão forte assim o vento não Vamos até fazer o teste aí Se o microfone vai pegar Ou não Ou se vai dar uma amortecida Mas Eu acho que pra voar drone É meio perigoso O vento não tá forte Mas Custa nada de evitar E vamos tentar pegar um ângulo aqui Das paradas que eu falei Por exemplo aqui Aqui apertadinho Aqui Tomou um escorregão aqui É vala Então é É bonito É bom de fazer Que exercício E tamo aí Uma hora e cinquenta De caminhada Mas também Tem que tomar um cuidado Porque você Não pode vacilar não Aqui é meio perigoso Meio não É bastante perigoso E porra Da outra vez Quando eu cheguei nessa parte aqui Já era sete e pouca já Aí eu me deparei com isso aqui Um buraco aqui Não é um buraco Tem aqui a passar direitinho Mas Eu comecei a ficar meio assustado Porque Eu não sabia se tava certo E O horário que eu tava E Esse é pra cá que desce Não deve ser O horário que eu estava E Na situação que eu tava Eu não dava pra voltar mais Porque por exemplo É uma hora e cinquenta Só que Já era sete horas E ia dar tipo nove E não ia ter o horário de ônibus Pra voltar Aí eu fiquei assustado Aí depois eu acho que piora Mais alguma coisa ainda Mas eu não lembro Mas vamos apreciar um pouquinho Que eu Tava mais de noite Ela tava mais de tardezinha Então aqui O sol tava bem mais baixo Não tava tão alto assim Tava mais bonito Da outra vez que eu vim Que era mais à tarde E eu tô quase achando Que eu vou esperar um tempo Vou ver se eu consigo descer Aqui embaixo Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada E vamos despedir daqui né povo Fiz vários vídeos de drone Vai ter uns textos aqui Mas quem quiser ver mais Vai ter no meu Instagram também Então só seguir lá E ver né É tipo assim E vamos agora subir Vamos começar a subir Porque agora ó Sobe essa montanha toda aí Aí A gente volta Pera aí Eu até meio que esperar O pôr do sol Um pouquinho mais Mas eu fiquei cismado Porque vai que E também Vai que não Porque Ia dar tempo Eu tô bem adiantado Porque o sol tá bem mais baixo Só eu quero pegar o final Da trilha aqui Que é um platô também altão Que é a hora de fazer mais uns vídeos de drone também Aí eu acho mais vantagem Que ali eu já saturei todo Peguei bastante take maneiro Então Vai ter alguns aí Já teve no vídeo agora aqui Mas se quiser ver mais Segue lá no Insta Aí eu posto tudo no mesmo coisa TikTok, Instagram Insta TikTok, Facebook e Instagram Então são sempre os mesmos vídeos Por enquanto né E é isso Subi montanha Com essa paisagem de fundo aí Que eu acho que ia estar maneiro E vamos subir o morro E vamos subir Morro Bom demais E vamos seguindo com o visual aí A trilha como é que é Olha a ribanceira Pra subir aqui É gente Tá achando que é moleza Se eu não posto essa parte aqui É porque eu não consegui né Mas aqui ó Tem que ir quase De quatro pés O final da trilha aqui Ele é Ele é puxado Pra falar bem a verdade E Só que o visual vale muito a pena né Tamo aí de novo Só curtindo Só que É morro Porque agora praticamente Eu vou só subir Pra chegar Lá em cima E lá eu explico O motivo do medo Quando eu cheguei no final Da trilha Eu falei E agora Como é que faz Foi Foi tenso E o pior Nem quanto Nesse dia Eu tava sem lag Aí o que acontece Esses matinhos aqui ó Tu tem spin E fica só passando Na canela Ainda pega um pouquinho Na minha canela Mas Fica aí entre a Joelha Entre joelha e canela Rapaz Sofrir tá Cheguei em casa Toda arranhada Mas Falando de novo Valeu cada segunda Cada segunda Porque A paisagem Ganha qualquer coisa Qualquer sofrimento E vamos subindo Vamos subindo E mais um plantorzinho Que eu não tinha passado Porque tava muito atrasado já Tava desesperado Que eu achava Que essa montanha aqui Era o final Mas o final é lá ó Lá na frente Mas Olha Olha a visão De novo né Não sei se com a GoPro Vai dar pra ver Mas ó A altura que a gente tá Rapaz Você vai ter aquela sensação Que o Buraco te puxa Rapaz Sentiu agora Que você tá é doido Ou até Vou até sentar Junta cansaço né Olha aqui gente Olha aqui E o tempo tá ficando ruim já Sempre assim Final de tarde acontece isso E eu achando que eu vou voar com o drone Não vou é nada Não vou é nada Mas eu vou passar aqui Uns 3, 4 minutinhos aqui tá Descansando e apreciando Olha o tempo ficando feio gente E eu não sei se eu mostrei direito Olha aqui Olha que loucura É muito maravilhoso Natureza é um negócio muito doido Mas nem isso que eu ia mostrar Ali ó Ali é o nosso final Final do Kikuruka Só sei o seguinte No dia Da caminhada Eu já tava ficando desesperado Que tava entrando pra cá Só que eu já tava no final E eu peguei um takezinho aqui No meio dessas árvores Aqui ó Que ficou muito massa Mas agora Não sei se vai dar pra reproduzir Mas o sol tava pegando assim No meio das árvores Que foi nessa parte aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó Acho que vai dar quase Pegou aqui ó Se liga o take Bem parecido com isso aqui ó O pôr do sol E essa trilhazinha aqui Entre as árvores Top demais Maravilhoso E outro aqui ó Pega a visão Pega a visão gente Bateria tá com 1% 1% Eu vou ter que trocar Pra falar o que aconteceu no final ali Mas vai pegando a visão aí Enquanto ela dura ainda aí Top demais Olha É ou não é? É ou não é? A GoPro ela distorce um pouco a imagem Mas Tô tentando mostrar O que eu tô vendo Sabe? Pô É top demais Vale Muito a pena Muito a pena Quem mora em Lisboa aí Eu Aconselho a vir Tentar fazer pelo menos Porque vale muito a pena É muito top É muito lindo Muito lindo E aqui Finaliza a trilha E o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui A trilha Acaba aqui Acaba Aqui onde eu tô aqui ó E o que que me acontece povo? Não gravou O final Eu tô gravando aqui De novo Só explicando Que a trilha Acaba ali Só que eu tinha que subir Em cima ali Daquela pedra Que a estrada Tá atrás ali No caso E eu não sabia Eu comecei a ficar desesperado Pra saber Onde que ia Onde que ia Eu falei Ah vou tentar aqui Porque No mapa Tava dando pra ver direitinho Que a estrada Tava pra trás Eu achava que tava Muito mais pra trás ainda Só que não Ela tava tipo Cinco metros Pra cima ali Eu tava meio que Explicando isso aí Beleza galera Então Só pedir mais uma vez Vamos deixar o like Vamos comentar Se quiser comentar alguma coisa E quem não for Se inscreve aí Beleza Que vai ter vídeo aí Pelo menos uma vez na semana Bele Valeu O povo é nóis Tchau 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 Tchau, tchau.